E ae celestiais, beleza? Estou aqui com mais gameplay de Ark Survival Evolver E nessa gameplay pessoal, estou aqui com o bebezinho, o inverno é relâmpago, cara, é isso mesmo Eu não sei onde está meus pais, meus pais demorou e meu irmãozinho também demorou de nascer, cara Meu irmãozinho demorou de nascer demais, já nasci aqui cedo, está muito cedo aqui, eu já nasci E aí minha mãe ainda não apareceu, eu vou sair um pouco do ninho aqui Saí um pouco do ninho para ver se eu pego a visão na minha família, cara Minha família ainda não veio me ver, mas também aqui no covil, o dia a dia é muito corrido Ficam, é, é, como é mesmo? Ficam dragões para lá e para cá, eu não entendo nada, hein? Também quem voa fica toda hora se achando com suas asas Mas eu estou muito fomento, e agora? Quem vai trazer alimento para mim, cara? Será que meu papai e minha mamãe foi caçar para mim? Não sei, eu vou esperar um pouco no ninho, né? Porque talvez eles tenham alguma coisa boa para mim Eu vou esperar lá no ninho, que eu ganho mais, para eles não brigarem Vou esperar um pouco, se eles não aparecerem Eu vou ter que pedir ajuda, porque eu estou muito fomento, cara Eu vou ter que pedir ajuda a algum dragão desse E eu não quero estar pedindo ajuda Meus pais mesmo que tem que me criar Nossa, tem outro ovo ali, parece De dragão venenoso Nossa Irmãozinho Nossa, irmãozinho, nossa Nossa, será que esse ovo do meu irmãozinho engorou, cara? Não sei, hein? Nossa, meu pai chegou E chegou com alimentos Três castores gigantes, cara Nossa, papai, você Valeu mesmo, obrigado mesmo Estou muito fomento, pai Agora eu vou me alimentar Nossa, meu irmãozinho ainda não nasceu, pai Eu acho que esse ovo deu algum problema, hein? Não sei Agora Só sei que eu vou Me alimentar, cara Comer Comer um aqui Nossa Acabou tudo de vez Mas assaciou minha fome bastante, hein? Chega Eu cresci, cara Eu acho que eu já posso voar Eu acho que eu vou aprender logo a voar, hein? Vou me aprender logo a voar Para me sair daqui Para mim mesmo Caçar os meus alimentos E dar rolê com meu pai Vamos lá, pai Meu pai está me falando Que eu já posso aprender a voar Porque eu sou um dragão Desde pequeno Eu já aprendo essas coisas Então vamos lá Nossa, se doer que eu estou voando, cara Agora vamos aí Vamos dar um rolê, paizinho Vamos lá, paizão Vamos dar um rolê Nossa Estou meio brabo ainda Mas consigo O que você está esperando, paizão? Venha Venha Vamos dar um rolê Isso Vamos dar um rolê Vamos lá, pai Vamos nessa Nossa O que é isso? Estão atacando o meu pai Não, 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 não Estão atacando o meu pai Nossa, nossa, nossa O que é isso, cara? Não Não façam isso Não Por que eles estão atacando o meu pai? Nossa Eles mataram o meu pai, cara Não Por que? Por que eles mataram o meu pai? Nossa Não Agora eles estão querendo me pegar Não, não, não Nossa, cara Não, não Não me deixe em paz Não Não Não, tá bom Eu saio daqui Eu saio Eu saio Pode deixar que eu saio daqui Não Pode deixar Nossa Não, não, cara Não, 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 não Não, não, não Não Isso Nossa Não Pode ficar de boa Eu saio do covil de vocês Eu saio do covil de vocês Nossa 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 Eu tenho que ficar me Me desviando Desses Desses relâmpagos, cara Por que senão Nossa, eu também solto o relâmpago Toma Toma Desde pequenino Eu solto o relâmpago Toma o seu Ah, não Nossa Saiu daqui Saiu daqui Nossa Não, 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 não Não Nossa Pegou em mim, cara Esse relâmpago pegou em mim Toma Cuidem vocês Não Nossa Cara Estão Estão me perseguindo Nossa Acabaram com meu pai Nossa Que saudade do meu pai, cara Meu pai E minha mãe Que eu nem conheci Meu pai Nossa Será que já aconteceu alguma coisa com minha mãe Nossa Meu pai Que trouxe alimento pra mim Quando eu estava com fome Não Toma o seu também Toma Nossa Não, 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 não Eu acho que minha família fez alguma coisa com esses dragões Que eles não estão gostando de mim E acabaram com meus pais, cara Não, não Sai Saiam Saiam daqui Toma o seu Toma Nossa Sou bem ruim de mim ainda Porque não estou prático, cara Nossa Não, mas também não deixo Esse relâmpago deles me pegarem, não Toma Toma Nossa Não, não, não Me deixei em paz Me deixei em paz Toma Toma o seu Toma Toma aqui, ó Toma Que bom pra tosse Nossa Meu, não faz nem muito efeito neles Não Não Tenho que desviar Vixe, cara Agora pegou Não Não Eu deixo vocês em paz Eu deixo vocês em paz Não, tá bom Eu deixo vocês em paz Me deixem em paz Me deixem em paz Nossa Me deixaram em paz Ainda bem Eles só estavam me expulsando do covil Eles não me mataram Porque eu sou apenas bebezinho Mas se eu voltar Eles vão me matar Cara Mas eu Eu vou voltar nesse covil Para me vingar Eu vou me vingar Desses Desses animais Desses bichos Desses dragões Que acabaram com o meu paizinho Cara Nossa Nossa E agora Eu vou pra onde Que que eu faço Nossa Eu acho que também Isso tá acabando Eu vou lá pra baixo Descansar, cara Tenho que descansar Que isso tá muito difícil Também tenho que caçar Algum alimento Aquele alimento De tanto correr Já me deu Foi fome Eu acho que eu vou Pra aquela praia Pra aquela praia Tem animais Que eu posso Estar caçando Facilmente Cara Animais Que não são perigosos Animais pequenos Então Eu vou pra lá É pra lá que eu vou Nossa Estou muito com saudade De meu pai Cara E agora Nossa Por que eles fizeram isso Não entendi nada Não entendi Aqui vai ser o meu refúgio Por enquanto eu cresço Cara Por aqui Por aqui não Por todo local Mas Longe do covil Nossa Que animal Eu vou caçar por aqui Ali Ali Não consigo encontrar ali Toma Toma Aqui ó Ah Consegui Nossa O próprio da espécie Atacando ele Agora sim Vou pausar E vou fazer Uma bela De uma refeição Nossa Aquele parassauro ali Vou caçar Aquele parassauro E agora Toma o seu Ha ha Me dá bico Eu sou bastante forte Com esse relâmpago Esse relâmpago meu É bastante forte Eu sou um dragão Eu acho que até do alto Eu posso matar Até um tiranossauro Enquanto eu não deixar Ele me dá Uma bocanhada E eu consigo Derrubá-lo Ha ha Porque lá no ar Ele não consegue Me pegar E com esse relâmpago Aqui Eu sou invencível Para esses animais Agora Eu vou caçar Outro Parassauro Para mim Ficar Suave Vem cá Parassauro Peguei Ha ha Não adianta correr Não Parassauro Eu te deixo paralisado Toma Nossa Agora sim Estou Bastante Pesado Cara E não consigo Correr muito Eu vou dar uma Descansada Por aqui Mesmo Ha ha Por aqui mesmo Por aqui mesmo Por a beira dessas pedras Ali Vou dar uma Bela de uma Descansada Pronto Vou ficar Descansando aqui Já saciei Minha fome E agora Só o tempo Passar agora Para me Crescer Porque filhotinho Ainda Minha estamina Acabou Totalmente Preciso ficar por aqui Porque se um predador Me ver E eu com pouca Estamina Eu estou frito Eu sou apenas um filhotinho Minha estamina é muito ruim De De encher De preencher Cara Então Tenho que ficar adulto logo Para me sobreviver Neste mundão Então é isso meu Celeste A Espero que tenham gostado Dessa gameplay Se gostou Se vocês querem ver A continuação Querem ver Eu se tornar um adulto Querem ver Eu me vingar Da morte do meu pai Então é só comentar aí no canal Até as próximas E foi